Bom, agora a gente fala do racionamento de água que está sendo feito em Sorocaba desde a semana passada e a notícia é boa. Dependendo da chuva prevista para essa semana, pode ser que o racionamento seja suspenso já no próximo domingo. As informações agora com o Basílio Magno. Aumentou o nível das represas nesse primeiro ciclo de racionamento em Sorocaba. Eu vou conversar com o Mauri Pongitor, ele que é o diretor-geral do SAI. Como é que está o nível de cada represa que abastece nesse momento a cidade de Sorocaba? Depois desse primeiro ciclo de rodízio, nós fizemos um levantamento e hoje a situação está um pouco melhor do que estávamos no começo do ciclo que foi no dia 4. Hoje nós temos a represa do Ipaneminha, que antes que estava com 2%, hoje nós já estamos com 23% da sua capacidade. O sistema Ferraz-Castelinho, que antes estava com 8%, hoje nós estamos com 15% da sua capacidade. E a represa do Pararanga, que é o nosso principal manancial, mantém-se instável no mesmo nível que estava no começo do ciclo do rodízio. A que se deve diretamente esse aumento? Se deve única e exclusivamente à população de Sorocaba. A população de Sorocaba atendeu o nosso chamado, entendeu da necessidade do uso consciente da água, entendeu a necessidade do bem comum e a população de Sorocaba que tem todo o mérito com relação à recuperação nesse nível dos reservatórios. Todo mundo tendo a consciência de que essa educação e esse processo de economia de água tem que perdurar de uma vida, a gente vai conseguir superar todas as crises que a gente vem a passar. Muito obrigado pelas informações. Conversei com o Maurício Pongitor, diretor-geral do SAI Sorocaba. Basílio Magno, para um outro cidade. Isso aí, então no próximo domingo o SAI vai fazer um levantamento de como estão os níveis das represas e se estiverem altos o racionamento pode ser suspenso, vamos torcer hein gente. Só que por enquanto, essa semana, o racionamento continua. Se você quiser saber quais bairros terão a água cortada entre 5 da tarde e 6 da manhã, é só entrar no site do SAI, saisorocaba.com.br. Lembrando também que além da chuva a gente tem que economizar. Então, vamos lá.